Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Infelizmente o áudio desse podcast aqui não ficou muito top, a gente teve um probleminha nos microfones e não ficou o melhor áudio de todos, mas a gente já corrigiu para os demais. Mas o mais importante é que esse conteúdo aqui ficou muito bom, muito top. Então, perdão pelo nosso deslize, mas o mais importante é que o conteúdo ficou top, dá para entender, não ficou a perfeição que a gente gosta de fazer, mas dá para curtir esse conteúdo aí, mas nos próximos já terá tudo resolvido. No mais, aprendam aí o que é o branco de campo e como utilizá-lo. Abraço do Leandro, hein? Olá, seja bem-vindo ao Passo para Respirar. Hoje é semana a semana sobre o G ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. E eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. Leandro, hoje a gente fala de uma coisa que muita gente não faz, que é o branco de campo. Que interessante, até ontem mesmo, hoje é dia 7, não, dia 6 de fevereiro, teve um direct no meu Instagram me perguntando quanto tempo eu tenho que deixar aberto o meu branco de campo. E você só me respondeu? Não, não sei como eu. Se você quer saber quanto tempo, você tem que deixar aberto o seu branco de campo. Nós vamos responder isso aqui, o Rodrigo, você colocar isso no roteiro. A gente coloca agora, não tem problema não. Nós fechamos então. A gente também provisa. Então, beleza. Para começar, o que são os branco de campo? Cara, então, o branco de campo é uma amostra de controle de qualidade para quem faz coleta. Então, ah Leandro, o branco de campo é a amostra do laboratório. Não, isso é um controle seu de campo que está aí. Então, para nós laboratórios, a gente nem em tese precisa do branco de campo. Tanto é que a gente chama ela de amostra branca de campo. Porque ela, para a gente, é uma amostra normal. Ela vai servir para vocês que estão em campo aí verificar se em alguma etapa do processo de coleta da amostra de transporte, manuseio, houve alguma contaminação. Uma provável contaminação. E é o que o branco de campo, ele vai ser o seu alerta ali se durante alguma etapa houve alguma contaminação. Porque em tese ele não deveria nada em tese. Colocar esse aqui em tese ele deveria vir tudo abaixo do limite de quantificação. Mas se acontecer de tiver alguma contaminação, for quantificada alguma coisa no branco de campo ali, o cliente, você que está fazendo amostragem, tem que parar, repensar, e o que pode ter contribuído para uma contaminação das demais amostras do mesmo lote que foram completadas ali. A gente vai passar a falar do branco de campo do laboratório como se refere. O laboratório também tem esse branco de campo. Ele vai seguir a... Ele chama branco de campo, mas ele tem o seu branco. É, o seu branco. E ele segue o mesmo procedimento. Talvez se está tendo uma contaminação, se tem algum problema que isso pode desvalidar todas as avaliações que a gente faz. E aí, foi interessante você levantar esse ponto, Rodrigo, porque muitas pessoas perguntam sobre... Ah, porque alguns laboratórios são muito mais caros que outros, etc. E também isso tem a ver com o controle de qualidade. Os laboratórios acreditados pela AIA, eles têm que seguir um padrão que está no manual de acreditação da AIA, que é um embretinho que você compra, tem vários controles de qualidade. Entre eles, o branco de reagente. Igual a gente falou para o pessoal aí, né? Que a gente explicou. Se você quer ver se tem uma contaminação nas suas amostras de campo, você fala do branco de campo. O branco de reagente, o que é? Será que tem alguma contaminação no reagente que eu estou utilizando para fazer as análises? Então, a gente fala do branco de reagente também. Lógico que sempre a gente testa o reagente gerantes para saber, mas a gente faz mais um controle adicional para saber o branco de reagente. O branco de amostrador, a gente tem um branco também de amostrador, que a gente utilizou o amostrador igual, mas ele não utilizado lá para saber. Será que durante o preparo da amostra teve alguma contaminação dos amostradores? Ou esse amostrador veio também contaminado? Branco de amostrador, branco de branco, são esses. O pessoal, às vezes, fica quando fala branco de meio, né? Na verdade, o branco de reagente, e aí o branco de amostrador é o branco de meio, né? Que outros laboratórios de outras áreas usam. E fora outros controles, que a gente usa as amostras spike samples, amostras espetadas, não é bom, é enriquecida, né? Então, o que é o que? A gente pega esses amostradores brancos, né? Que não foram utilizados e colocamos alguma quantidade conhecida. E aí, segundo a área, o que é anel fixo, a gente faz a duplicada. Então, seria duas amostras com a mesma contaminação para cada ponto. Então, dependendo do método, são dois pontos, então a gente faz sempre isso. Então, para cada batelada e amostra, esses aí são um dos controles de qualidade que a gente tem. Tem outros tipos aí, que entra mais uma parte técnica, que é verificação de continuidade, de calibração da curva, verificação da curva, verificação de padrões, etc. Mas aí entra muito no que me quiser, e vamos deixar isso para a galera, que não vamos comer muito. E aí vem do controle de qualidade, a gente acha que pode fazer, então, pode ser sobre qualidade do laboratório, se alguém tiver interessado, porque é amplo e tem várias fontes. Legal, legal. Pode ser um tema interessante mesmo. Mas para a segurança do cavalo, para a gênero operacional, qual é a importância de desenvolvimento de campo? É a segurança. Os brancos são segurança, né? É o que a gente fala. Então, eu costumo brincar aqui, se você não faz um branco de campo, o que garante que o resultado que você está tendo na sua amostra é devido à coleta da amostra ou à contaminação dessa amostra? Você não sabe. Essa dúvida vai ficar eternamente na sua cabeça. Lógico, essa é uma brincadeira, é só para a gente chamar de provocação, mas esse tem de aceito que você encontrou, e é da coleta mesmo, mas sem lugar de campo, essa dúvida, a dúvida que vai reinar na sua vida. Então, pode ser que você esteja fazendo uma conclusão errada. Uma conclusão errada, porque, na verdade, há uma contaminação nas suas amostras e, às vezes, aquilo ali não é a exposição do trabalhador. E tem casos aí, que provavelmente vocês vão levantar no hotel, não vou apelar, não juro pra vocês, que é a questão dos amostradores, se já tem contaminação. E aí é primordial, esse ali é o ato da tecla. Se você não faz um banco de campo, você não sabe se é contaminação ou se é resultado real. E aí você pode ter certeza que você está fazendo algumas coletas erradas. E fiquem atentos, tem alguns amostradores que já vêm com contaminação. A gente pode até falar deles aí, se tiver no roteiro. Ah, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É esses aí, é crucial vocês fazerem banco de campo. Já estou falando que foi ali, mas voltando um pouquinho, você falou que o banco de campo, no laboratório, ele é considerado como uma amostra. É interessante isso. Mas para quem está comentando, eu te falo, qual o procedimento padrão, ele vai utilizar isso como uma amostra de venda? Já peguei essa pergunta do tempo, quanto tempo, como é que se torna o procedimento de padrão no hotel? Eu acho que é legal, Gabi, eu acho que o que a gente, deixa eu tentar explicar um pouquinho como é que se prepara o banco de campo. O banco de campo, na verdade, você vai manusear ele, que é só um funcionário mesmo a mais, igualzinho você vai manusear ele com uma amostra, exceto que você não vai pegar ele na bunda, num ponto algum. Então, se eu peguei o tubo, quebrei as pontinhas dele, eu vou pegar um tubo, quebrei as pontinhas dele. Ah, eu manipulei ele daqui, tirei ele do lugar A, devei do lugar B. Então, vou pegar ele, levar do lugar A, vou levar do lugar B. Então, isso que você vai fazer, você vai manipular ele igualmente, igual as amostras. Se eu pôr ele para refrigerar, eu coloco junto na mesma caixinha para refrigerar, vou mandar para lá, vou mandar dentro de uma caixinha para transporte, vai ganhar caixinha de viúte e pronto. É isso que é o banco de campo. Então, quanto tempo que eu tenho que deixar o banco de campo aberto? O tempo em que você está manipulando suas amostras. E o que é manipular suas amostras? É até, por exemplo, você montar o banco de trabalhador. Você montou o banco de trabalhador, você fecha, porque aí você já está coletando amostras. Você vai lá de novo, você vai manipular suas amostras, você abre o banco de campo de fechamento. Então, não tem tempo. Depende de vocês. E não é uma amostra, são várias amostras. Então, você vai deixar o banco de campo aberto e você está manipulando todas essas amostras aí. Então, esse é o procedimento para não. E para responder a pergunta, é uma amostra ou não, hein? Na verdade, para quem está em campo, eu não entendo que seja uma amostra. Porque ele não vai coletar a ar, em momento algum. Apesar de que quando ele mandar ela para mim, no laboratório, ele vai pagar com uma amostra, vai fazer tudo. Então, assim, é aquele negócio. É uma amostra, não é igual, tipo, é o que veio primeiro, o outro H1, né? Fui começando aqui. É, tipo assim, é e não é, né? Então, assim, é uma amostra porque ele vai mandar analisar aquilo ali, mas, ao mesmo tempo, não é uma amostra porque ele não vai coletar a ar nela em mim. A grande expectativa do banco de campo é que ele não dê nada, mas, ele deve estar falando ali, pode ser que dê alguma coisa. E se dê, o que é ótimo. Você tem alguma coisa que te indicou que tem algum problema ali, que pode ter algum problema com as suas amostras. Então, fica essa dualidade aí, onde eu parti? Deixa eu ir a galera, não entendei. É, você fala aí, quando eu te falo do banco de campo, é muito fácil visualizar o tubo, né? Sim. Você tem que ser aqui pelas pontas, vai deixar a panícula. E quando é um cálcio, você vai se atingir para o particular? É, tira o tubo, né? É, aí, a chance do partícula cair dentro do... É, é, mas é muito mais difícil, realmente. Mas, pode acontecer, às vezes, no ambiente tem muita poeira, pode haver contaminação, mas, a tendência é, realmente, que não dê nada no banco de campo. E aí, muitas pessoas, às vezes, perguntam, ah, né, mas eu mandei o banco de campo e deu coleta. Será que o laboratório pode ter errado? Aí, entra na parte de controle de qualidade que eu falei dos laboratórios, é, a gente tem vários contornos internos, para tentar ver se nós controlamos as amostras, igual a gente falou, que três brancos que a gente utiliza, mais as amostras enriquecidas, tudo isso é indicativo para saber se a gente fez algum, algum probleminha do nosso lado. Tanto é que, se deu probleminha, a gente vai comunicar ao cliente, fala, olha, essa amostra aí, não vai dar para reportar, porque nós bacalhamos a sua vida, então, isso já aconteceu, a gente já notificou, tipo assim, analíticas, o MyRox, o MyRox, o processo tem, às vezes, acontece, então, bem, o dia a gente já notificou o cliente, e a gente tem que tomar uma ação e falar, olha, infelizmente, nós perdemos a sua amostra durante o processo, etc, 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 não é comum, mas pode acontecer, a gente espera que não aconteça, mas pode acontecer. Aí, na ponta, também aconteceu algo parecido, chegou uma amostra aqui, zero branco de campo, e uma das avaliações, que era considerar que a coleta de campo deu um valor de zero, então, esse marcado de notificação, não apresentou, apresentou a gente, e o branco de campo deu um valor muito alto. Então, no dia seguinte, a gente também já pega, já olha, e pode ter sido um erro, tanto no preenchimento, talvez, dos colônicos, e contar também para o que aconteceu, porque é uma situação que não era esperada. E aí, isso que você faz, Rodrigo, é uma coisa que a gente estabeleceu na Analytics, que eu acho que é muito legal, que é isso do, a gente faz trabalho, chama aqui, de sucesso do cliente, né? Então, todos os relatórios que a gente faz, o que a gente faz, que passa por uma revisão, hoje, você está tocando a revisão, mas antes era eu, quando você está aqui, eu faço a revisão, quando você está de ferro, as provas, você fez a revisão, o Gabi também faz a revisão, então, somos químicos e também higienistas, então, a gente tem essa noção do que está ocorrendo no campo, o que isso pode trazer de resultado, eu acho isso muito legal, e essa intimidade que a gente tem com o cliente, então, ontem a gente perguntando, e quando foi o que aconteceu, olha, eu acredito, teve um problema, você teve resposta, ele acha que ele está verificando o que aconteceu, né? Porque isso é uma coisa que pode, realmente, impactar muito a coleta, viu? Então, ter essa noção, tanto da química, como da higiene ocupacional, é fundamental para um bom laboratório atuar, porque dentro do laboratório, esse resultado é super normal, porque, igual a gente falou, o branco de campo é uma amostra do cliente. Para um novo laboratório, esse resultado que o outro expressou, é um resultado normal, porque não é um controle de qualidade nosso. A gente tomaria alguma ação, se eu tivesse dado algum problema, tipo esse, nos nossos brancos de laboratório, mas como é um branco de campo, que é um branco do cliente, se os analistas, se as pessoas que estão ali, fazendo análise, não tem entendimento de higiene ocupacional, isso aí vai passar e vai chegar no cinto de caminhão para vocês. Então, essa parte de sucesso do cliente, eu acho que é uma das coisas que a gente institucionalizou aqui, que eu acho que é bem legal, e essa parceria para levar vocês, a vocês, o melhor que pode ajudar vocês em campo, né? E que a gente não vê tanto em outros laboratórios, infelizmente. Mas, bom para a gente também. Eu queria pontuar um pouco mais essa questão técnica que o Rodrigo levantou, da questão de que se você tem um ambiente que tem tanta poeira, se você abre um branco de campo, a poeira começa a cair lá dentro, isso também aconteceria com as amostras, normalmente, né? Então, esse valor ainda seria compensado nas amostras, e o branco de campo foi útil para mostrar que isso aconteceu com a amostra, não é? Exatamente. Exatamente. A amostra está no ambiente. Tem tanta poeira para entrar no cassete, é sentido o vídeo, não. Exatamente. Bom, então, a gente tem que ponderar. Agora, Leandro, uma questão de você que fala de manipulação das amostras. O branco de campo tem que ficar aberto enquanto eu estou manipulando as amostras. Eu posso pensar que o branco de campo tem que estar aberto enquanto a minha amostra está aberta, antes de iniciar a coleta? Para quê? Nós vamos definir aberto. É. Definir aberto. Por exemplo, quando está coletando, a amostra ainda vai estar aberta, mas aquilo ali não considera. Não considere aí. Considere quando você acabou de tirar a porta do tubo, ou quando você desplomou o cartete. Você está colocando o funcionário. Você está colocando o funcionário, tirando. Exatamente. E no acondicionamento e no transporte. Porque ali os amostradores estão e a gente espera que eles estejam fechados. O branco de campo vai dar, fechado também. Claro. Sim. Por favor, é aquele negócio. É a mesma coisa que você faz com as amostras que você faz com o branco de campo. Repete o padrão. Fiz isso com esse aqui e vou fazer com esse aqui. Se não está fazendo essa coisa. Segue essa dica que eu acho que é uma pergunta para você errar. É o principal. Uma pegadinha só para começar. O almoçador passivo, o da 3M. Você vai abrir quando vai coletar e depois vai colocar uma lata separada da outra. Porque são almoçador passivo. Almoçador passivo é uma pegadinha legal. O da 3M normal é a tecnologia mais antiga que tem. Você deve estar cutucando aí. O que você deve estar falando depois da escassez que tem uma saída? É. Não sei. Então, se é almoçador, você vai abrir ele normal. Deixar ele exposto no ambiente, igual o outro. Na hora que você abriu. A tendência é que o almoçador passivo seria muito mais rápido. Você não tem que fazer calibração de bomba. É só abrir ele e pá e colocou. É a mesma coisa. Você vai abrir, deixar ele exposto lá. Colocar o negócio. Fechar. E começa a amostragem. E guarda ele dentro da latinha dele mesmo. Então, identifica a latinha dele. Tem alguns almoçadores da escassez. É aí que eu estou falando. Ele já vem com o branco de campo interno. Aqueles de deslizar. Abre e fecha. Ele tem um branco de campo interno. Então, na hora de você mandar para o laboratório, você pode pedir a análise da amostra e do branco de campo. E esse aí é o melhor branco de campo de todos. Porque é o branco de campo daquele almoçador. Então, tipo assim, você sabe se teve alguma inclinação naquele almoçador. Só que aí, a gente tem que pensar que é a custo. Porque o branco de campo, como eu falei para a gente, é uma amostra. Então, vai ser cobrado. Normal, gente. O laboratório vai ser tratado igualzinho. Vai fazer análise igualzinho. Vai passar por revisão igualzinho. Igualzinho. Tudo, tudo, tudo. E o ideal é que nem a gente soubesse que tiver um branco de campo. Mas aí, igual. Uma ideia esquece. Se você pedir para todos os almoçadores podem ser mais caro. Você vai pedir uma amostra por almoçador. Você vai pedir duas. Então, aí pode complicar um pouquinho. Ainda bem, no grupo de campo, você não faz coelho. Então, tem volume de amostragem. Exatamente. Mas no passivo. Tem tempo de amostragem. Mesmo que minutos, segundos... Mas o ideal é colocar zero. Coloca zero no passivo. Porque o volume tem que ser zero. Porque a coelhação vai ser massa. Aí... A gente está falando dois de campo e dois de campo. A gente está falando para que serve. Então, é que... Apesar de eu não gostar disso. É... Para que você corrija seu resultado das amostras daquele grande campo. Então, pelo... A massa que foi encontrada ali. Então, por isso que eu coloque zero no almoçador passivo. Então, para corrigir o resultado mesmo. E subtrair algo que não era para estar ali. Então... Mas é por isso que eu não gosto disso. Então, a gente pode fazer essa correção. Ou assim... Aliás, seria só alguém que me habilita a moto. A gente te coleta. Como você vai ali? Se eu vou corrigir ou eu vou repetir? A minha briga é com o Rodrigo de sempre. A gente está descrito no mundo. É... Não é consenso. Não existe um consenso na química. Beleza. Existe um consenso na química. Que é... Faça branco. Aí depois é... Fiz o branco. Não há consenso. E o que eu faço é com o branco. Então, assim... É... A dualidade. O que eu faço é com o branco. De novo. Quer dizer... Faça o branco. Beleza. Eu dei um consenso em uma linha que eu descartaria amostras. Porque é difícil, na minha visão, principalmente em termos de HO, falar assim... A contaminação que o branco de campo tem, ela vai ser igual a todos aqueles almoçadores que estão no mundo. Eu acho que seria um pouco de forçação de barra. Porém, o método da NIOSH fala para fazer isso. E a outra linha é melhor corrida por uma coisa do que corrida por nada, né? Para isso, os almoçadores é mais fácil. Normalmente você tem a contaminação de... Ah, você vai fazer uma curva de calibração. Você vai fazer a contaminação da água. Então, se o branco você vai conseguir fazer assim, os almoçadores são iguais. Não faz sentido. Se um espaço maior, hoje, é ocupacional, que tem contaminações de lugares diferentes, aí pode ser complicado. Exatamente. O laboratório do Timinho aqui pega a contaminação e constrói a nossa irrigação em cima dela, né? E por isso... Facilita esse... Esse método que já faz na correção dele e a desconfessão do basicamento. Exatamente. Aí, na HO, é que negócio, né? Tipo... É uma contaminação, às vezes, pelo que está em um ambiente... É um ponto como um tubo, né? Que é mais como é. Um tubo de absorção. Então, tem que ter... Vamos pensar... Uma molequinha, uma moléculazinha ali entrou ali sem querer e tal. Aí você vai falar que a mesma quantidade de moléculazinhas que entrou ali é igual no outro. Bom, assim... A NIOSH fala para fazer isso. Então, você pode fazer. Mas é uma linha que eu não gosto porque eu acho, assim, que pode impactar muito na minha tomada de decisão em campo. Se eu pegar um relatório e começar a subtrair, eu posso ter alguma exposição que eu... No final das contas, quando eu tiro a contaminação do braço de campo, ela dá zero. Ou dá menor do que a menor quantidade de quantificação. E aí eu fico com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que a contaminação dessa amosa ali, na verdade, não faz o menor contra de campo na hora de subtrair e ver alguma coisa? Principalmente para aquelas substâncias que têm limite muito baixo. Então, eu vendo... Eu não gosto muito de sensório. Lógico, né? Que a gente tem que ver. De habilidade econômica, tudo. Isso aí impacta muito, né? Mas, assim... Se fosse o mundo ideal, o que puder fazer? Jogar tudo fora e fazer de novo. Mas, essa situação... Você falou no começo. Eu achei que ele já pode ter falado. Dos agentes que já têm o centro contaminante no amostrador. Que são amostradores negativos. Eles já têm um agente para ser avaliado. Eles, você não ia jogar tudo fora. Não, aí não tem como. Porque eles sempre vão ter. Mas, aí, você tem que ter uma padronização. E esse amostradores é o ideal, gente. Às vezes, ter até mais de campo de campo. Se a gente for olhar até nos métodos, eles sugerem mais de 20% de campo de campo. Nos botes de amostradores. Justamente, você precisa ter uma média de contaminação daqueles amostradores ali. Para você fazer a convenção. Isso é comum, por exemplo. A gente fala de formaldeído. Já vem contaminado. Você vai pegar um dominho ali agora. Que é dar conta dele. E fazer uma extração. E jogar dentro daqueles parâmetros para a delitura. Vai dar formaldeído. Na maioria dos casos. O tubo de carvão para análise de óxido. De sulfedido ali. H2S. Então, a gente enxufa. É. Porque o carvão, que é um material orgânico. Já tem enxufa. Então, durante o processo de análise. Aquilo ali já vai ser convertido. É difícil tentar explicar aqui. Sem muita química por trás. Mas, assim. Pensa. Você tem enxufa. Quando a gente faz a extração do contaminante. Que está preso no carvão. A gente forma aquilo ali. E, geralmente, um sulfato. Que é um composto de enxufa. E, geralmente, todos os métodos que tem de enxufa no carvão. Você vai gerar o sulfato. Na verdade, a gente vai analisar. Não é o H2S na análise. A gente vai analisar o íon do ânimo sulfato. E aí, faz uma conversão matemática. Na química, para quem quiser lembrar lá. Da letra série. Do primeiro ânimo. Conversão estegionétrica. Mas, tudo bem. Mas, lá, não é analisado. Não é o H2S. Não é o H2S. Não é o hidrogênio gastrofílico. E o íon sulfato. O SO4 2-. E aí, você faz essa conversão. Então, tudo que é enxufa ali. O H2S que está no carvão. Ele vai ser convertido a SO4 2-. Que é o sulfato. E ele vai dar resultado positivo. Então, você tem que descontar isso. Dos resultados da sua amostra. Senão, você vai ter o que a gente chama de interferência positiva. Falso positivo. Porque é um resultado positivo. Só que ele é falso. Porque ele não vem da exposição dos trabalhadores. Sim. No contaminante. Que já está ali. Que já está presente no próprio meio de coleta. Até hoje, no arrumado do coletor. Porque a gente tem que pensar grande. O lugar de coletor. O carvão com menos enxuto. Ah, sim. Que é o que conseguiram chegar mais próximo. Que diminui. Se pegar o tom de carvão normal. O teor de enxuto está altíssimo. Não é altíssimo. É o termo único. O que eles fizeram. Estraíram. E tentaram extrair. O que o enxuto teve. A mesma sensibilidade tem. Mas aí. A gente tem que pensar. Muitos devem se perguntar. Ah, Leandro. Por que não usam outro amostrador? Porque até hoje. Não há um a outro tipo de material. Que seja eficiente. Para reter o amostrador. O H2S. Mas não é só reter. Depois eu tenho que conseguir tirar. Porque se não. O meu quadro é uma beleza. Quando eu tomei os negócios. Não sai nem a porrete. Não vai entrar nada. Então tem que unir essas duas coisas. Então até agora. A melhor solução. Foi esse tubo de. O tubo de carvão mesmo. Que conseguiram fazer. Utilizar um bate-teiro de enxuto. Mas aí. Porém. Começa a encarecer. O tubo de carvão ativo. Normal. É metade do mesmo. O tubo de carvão ativo. Com bate-teiro de enxuto. Por que? Porque. Isso aí. Já tem que passar. Um monte de processos. Para extração de enxuto dele. Então. São as diferenças aí. Que a gente tem que pensar. E assim. A gente. A gente está falando de tudo. Vem cassetes também. Então. Por exemplo. O ozônio. E aí. De novo. É simples. Porque pode reagir. A gente tem o ozônio. Na atmosfera. Então. O ozônio. Vai começar a reagir. Com o ar. O ar mostrador. Que está ali. Que na verdade. É. É. Um cassete. Com filtro. Que a gente coloca. Um reagente químico. Quando tem o ozônio. O ozônio. Vai passar. Nesse filtro. Ele vai reagir. Com esse agente. E. Na verdade. Ele. O ozônio. É engraçado. É nitrato. E. Ele vai ser. É. Ele vai ser. Oxidado. Pelo ozônio. Vai formar. Nitrito. Não. Nitrito. Vai formar nitrato. É. Nitrito. Vai formar nitrato. Então. O ozônio. A gente não analisa. O ozônio. Analisa. O ânion. Nitrato. E aí. Faz uma conversão. De acordo com a reação química. Então. É justamente isso. Então. Se eu deixar. O meu cassete. Contratado. Com um filtro ali. Exposto. No ácido. Vai ser oxidado. Oxigênio. Também oxida. Vai formando nitrato. Vai formando nitrato. Aqui. Ou. Da época. Que estava sendo estocado. Então. Por isso. Que é um dos motivos. A gente não mantém estocado. Se é um mostrador. Que é comunicado. E. E mesmo. Esse cara. Se fornece. Com um palhaio muito curto. Exato. Ou seja. Porque. Tem ozônio. Oxigênio. Vai. Oxidão. Naturalmente. No ar. Então. Aí. É primordial. Inclusive. que. Eles vão ter que ser montados. Juntos. Então. Geralmente. Quando você vê filtros. Pratados. A dica que eu dou é. Cassete. Que você tem que mandar refrigerar. Então. Tuma cuidado. Que é. É. Crucial. Você ver. Que. É. É. Que. É. Doa. E aí. Talvez. Poder. Entregar. Até a gente. Acomenda. Que é a subtração. Dos valores. Mas. Qual que é o recomendado. De branco de campo. Para o amostrado. O amostrado. Que não tem. Com esse amostrado. Já é. Mais complicado. Então. Todo método. Tem lá. Na coluna. Da esquerda. Estava assim. Branco de campo. Aí. Está falando da quantidade. Por exemplo. Se ele quer falar. Pelo menos. Dois. 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 da semana. Pode falar, já. Aí o negócio pega. Então, o banco de campo, na verdade, é um evento de amostragem. Um evento, entendo-se, evento de amostragem. Comecei uma coleta. Comecei uma coleta. Comecei uma coleta. Terminou uma coleta. Você tem que ter um conjunto de banco de campo para aquilo ali. Cego ganhando. Por que isso? Ah, tá. Então, imagina que na segunda-feira de manhã, você foi lá e quebrou o seu banco de campo. Um. Aí, beleza. Aí você terminou os amostragem. Você teria um banco de campo para aquele conjunto de amostragem. Pode. Mas na terça-feira, você foi lá e abriu o seu banco de campo. E fez mais um conjunto de amostragem. Fechou. Você teria que ter um banco de campo para esse conjunto de amostragem. Mas não. Você utilizou o mesmo da segunda-feira. Você fez isso até sexta-feira. Aí você mandou as amostras contaminadas. E foi detectada uma contaminação lubrática. E aí, eu te pergunto. Quais amostras foram contaminadas e eu tenho que corrigir? Então, é isso. Então, quando você faz um branco de campo a semana toda, você vai corrigir a semana toda. Será que essa contaminação ocorreu em qual dia? Eu acredito também que você pode usar um ou um político por um dia só e ele te dá para a semana inteira. Você sabe se realmente teve conteúdo ou não teve conteúdo nos outros dias. Exatamente. E é corrigir uma semana ou descartar uma semana também. Então, assim, cuidado com isso que eu vejo. Muitos erros nessa questão do braticão. Pessoas até tentando fazer o braticão, mas fazer de forma errada. No braticão, o correto de fazê-lo é o evento de correto. Iniciou, terminou. Um bom jogo de praticar. É, não vai ficar muito caro. É a vida. E fazer branco de campo puro como a gente? Não faz sentido isso? Acho que não teria. Ajudaria, tá? Estou preocupado. Quanto mais específico você for, qual que é o ideal para o branco de campo? O branco de campo puro é nosso. Pô, mas aí vai... Vai ficar, cara, igual com a letra. Qual que é a melhor estratégia? Qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor estratégia de todas? Coletar todos os trabalhadores presentes 65 dias por ano. Não tem dúvida que eles vão ser lucratas. Mas aí, fica claro, mas assim, pode ser utilizado. Eu acho que talvez não tenha necessidade, porque aí você começa a ter muita desformulação. Como a tendência de contaminação é ocorrendo durante a manipulação e o transporte, se você não está manipulando, então eu acho que não precisa estratificar tanto. Porque senão começa a para provocar mais um pouco a vida. No truque tem duas sessões. Você perde o resultado, só na primeira sessão tem alguma coisa. Na segunda, causava dor de canto? Nossa! Não mostra, mas tem que ter uma observação. Ou agora... Não, deixa eu conseguir. Agora você não pegou. Então, eu não vou te pensar nisso. Vamos pensar aqui, mas acho que... O princípio do Brankham, você nunca vai passar a ar mesmo. A sessão de prazo, você passou o ar nele. Ainda assim, não teve contaminação. Você sempre faz sentido. É um negócio... Ninguém faz um banho, é um negócio esse. Se alguém tivesse o primeiro e arriscar a própria pena, eu tenho que pesquisar. É, e tem um problema também, né? Você faz isso. Mas, na área, essa é a segunda... Se você mede alguma coisa, você sabe se realmente foi uma estragem? Exatamente. O problema é se tiver contaminação. Se não tiver, é um indicativo que não houve contaminação. Mas, a gente tem que pensar que ali está passando o ar, né? Então, eu não sei o que eu vou falar com a questão. Bom, o Rodrigo é doido, então... Tem que ter ideia dessas coisas. É. Você acha que o pessoal quer ligar pragar o dia inteiro e a gente não aprende alguma coisa? É. Legal. Mas, ah, eu... Sei lá. Eu... Nesse caso aí, eu nunca terminei fazer isso. E... Tem a questão, né? De... Ah, coletou na primeira, mas será que na segunda não criou nada realmente? Tem que parar e ter a sua diretiva. Não. Pensando nessa percepção aqui que as pessoas fazem, as práticas um pouco individuais, né? A gente não sabe se é algo bom ou não, né? Mas, assim... Qual é a sua percepção em geral? Como é que ela tem que lidar no plano de campo? Tem feito? Tem feito mais correta? Ou... Bom, eu acho que... A gente tem que perguntar mais pra Bárbara ali, né? Gabarão, que é a senhora da nossa. Ou não, mas eu também, a senhora da edição. Na época, eu estava mais em contato com os relatórios do que eu vi, 90% dos relatórios que eu recebiam, do que sequer tem branco de campo. Exceto projetos muito grandes de empresas que têm... Tem pessoas que entendem melhor de higiene ocupacional. Aí há exigência. Mas, mesmo assim, quando eu via, muitas vezes era errado ainda o branco de campo. O que você tem visto? No geral, eu tive dele que elas são as mesmas pessoas que fazem. Não é bem constante. Tem algumas seleções que fazem questão de... Ah, eu não vou fazer o que eu chamo. Já coloco valor, já com a família antes. É só você ter sido com as pessoas. Então, se valeram nisso. Os que já realmente fazem, que continuam fazendo. E outros que, especificamente, você falou. A situação que o cliente exigiu. Eu acho que, por lhe espontânea vontade, poucos fazem. Pouquíssimos, pouquíssimos. Por lhe espontânea pressão, a gente não vai falar mais. Dá para perceber isso também. É também superante a competição das propostas comerciais. Muito pouca gente pede. É como o André falou. Tem um ou dois pouquíssimos que... Preciso do Brevo de Campo, senão eu não vou amostrar. E já batem o pé com o cliente, né? Agora eu quero provocar o seito, homens. A gente já ajudou a provocar. Por que a galera começa a pedir desconto do Brevo de Campo? Porque não vai dar nada. Sim, já pediram, né? Só que aí, muitas vezes, o pessoal que não entende, né? O que é o Brevo de Campo. E aí, quer fazer, mas tem que saber o que é. É complicado mais, né? É porque... Aconteceu comigo. Ah, não, mas tem laboratório que não cobra 50% do valor do Brevo de Campo. Pô, mas por quê? Será que ele não faz a nada do Brevo de Campo? Será que ele faz só a metade do Brevo de Campo? Será que ele faz só a metade do Brevo de Campo? Será que você vê que é Brevo de Campo que já não faz a nada? Não, isso aí. Fica aí a perguntação. Pra vocês aí. Não, acho que é, pra gente, é igual a de forma disso, esse podcast. É, né? Aquilo ali é uma amostra pra mim. Então, o ideal era que nem vocês me informassem se era o Brevo de Campo. Porque a gente vai processar e vamos seguir. A gente descobre porque tem volume na internet. Mas é aquela... É até a discussão que eu também falo aqui. Nós deveríamos reportar a massa. Se a gente coloca o volume no relatório, é lógico que ele ajuda os clientes. Mas o nosso papel é reportar a massa. A pessoa deveria pegar o resultado e colocar os volumes lá. Tanto é que quando a gente faz... Faça por auditoria de empresas... Tipo... A gente tem contato com o Dow, o MEC, Empresas que são referência, né? Ou lá nos Estados Unidos. Eles mandam as amostras. E eles pedem o resultado em massa. Em massa. Porque... Não importa o volume pra gente. Eles querem saber a massa. Ver o que é o que a gente mede. E aí... Não dá indício se é branco ou de campo ou não. Então, eles mandam sempre as cadeiras de custódia sem volume pra gente reportar com massa. E, André, quando orar na pequena mãe é um pouco preocupante. Nos corpos de ser lidado com os braços de campo. Quais seriam as consequências disso? De não te lidar ou da maneira errada? Bom, Gabi... É... Assim... É preocupante. Já que ele quer não é um pouco preocupante, sim. Mas... Lá nos Estados Unidos também... A galera não tem que representar. Mas não com a guia. Que é tipo assim... Uma letra, assim... Ah... Deu cabelo mais de 9% ele nasce no cabelo. Então, assim... O que é a consequência disso? É... As pessoas realmente... Não terem clareza... Do que eles fizeram em campo. Eu acho assim... Se você fizer pelo menos um branco de campo... Dois brancos de campo... Ou com um conjunto de amostra... Eu acho que é algo que deveria... Com boa prática... A gente, como laboratório... A gente faz um monte de brancos pra garantir a nossa qualidade. Eu, como responsável técnico... Aqui no laboratório... Eu não vou assim... Liberar um resultado... Sem que eu não tenha alguma confirmação... Algum controle de qualidade... Pra saber... Se aqui o que eu estou fazendo... Eu tenho uma altíssima probabilidade... A gente nunca tem certeza... No laboratório... É assim... Uma alta probabilidade... Que aquilo representa... O mais próximo possível da realidade. Então... Aí as pessoas... Sem que realmente... Para pesar... O parecer que elas estão dando... É... Tem uma alta probabilidade... De ser o mais próximo possível da realidade... É controle de qualidade... É processo... É... O negócio... O laboratório... A gente teve um caso desse... O... Estava vindo a mostrador do Z3M... Com... 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 Mais... O que a gente tem que fazer é... É... E aí... É... Exatamente... Por exemplo... Eu não sei... Se já corrigiu os lotes... Mas... Os últimos lotes de complicatórios da... Na... Para exercitar... Recebeu... E a gente não recortava... Até 3 dos resultados... Seja na barreira dúvida... Seja na barriga... O... Bom... Imagina se a gente não tivesse controlo de qualidade... Nou... Quantos resultados de THF... Nas... Nós... We inaudito... Eu teria assinado o relatório, o cliente recebido, talvez tivesse feito uma recomendação de respirador, sistema de proteção respiratória, sistema de proteção coletiva, alguma coisa. No final das contas, era uma contaminação lá atrás. Esse é o mínimo de controle de quantidade que a gente tem que ter. Isso aí é até uma pulminha atrás da orelha para quem também está utilizando os amostradores. Eu tenho exemplo de levantar essa regra aí. Quem estava se utilizando no laboratório, isso aconteceu no segundo semestre. Os amostradores que foram utilizados no segundo semestre de 2018, a gente está já corrigido. Tem que checar. Mas eu acho que não está reportando ela não. Então, fiquem atentos, quem está ouvindo aqui está usando o amostrador 3500-3520 da 3M, e está pedindo tetraído por ano, não contindo essas análises aí, sem perguntas do laboratório, que houve uma contaminação do lote lá na 3M, de vários lotes lá com o PHF. E a gente conseguiu pegar isso aí internamente, né? Acho que foi bom, né? A gente tem mais até a gente esperava, né? É. Já a Maria do lado vai achar o assunto, né? E o Leandro também, a gente está ouvindo. Ah, o assunto não. Tá bom. É isso. A gente vai ficando por aqui, né? Que mais ou menos faz esse episódio. Então, nos acompanha nas redes sociais. Se você está vendo a gente no YouTube, se inscreve aí, deixe seu like e ative o sininho. É. Para não perder nenhum vídeo. E a gente está aí total. Procure aí pelo nosso nome. Procure por Leandro Magalhães, Analíticos Brasil. Você vai encontrar o nosso podcast. E você vai enviar a gente pelo resto da sua vida. Prazer. Pera aí, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Abraços. Um abraço. Até amanhã. Continente se dando bem pra ele. Eu estou deixando pra você terminar. Eu quero evitar fazer pra tudo. Tá achando ela, né?